Mãe, bate a mão, bate o pé, bate o pé, vem brincar, vem dançar, quero ver, quero ver, quem quiser aparecer, Um bote fortein' pra valer, bata lá, 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 bata lá. Bate a mão. O que é isso? Vamos lá. No nosso rancho, a porteira não tem tramela, é só ir chegando pra saborear uma autêntica costela gaúcha. E é claro, a madeira não pode faltar, pega a tua perda, pega a pesada e vem pro rancho do tcheguri a degustar uma verdadeira costela gaúcha. Pega aqui pra dentro, ó. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Liguei pro tio Mico, ele me disse que vinha, ele e o neto Fagundes vão cuidar da cozinha. Só tem uma questão, que vale a pena, quem será o assador, dessa festa muito buena. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Se atracando a ligar, pra gaúcha, o Joca Martins, tá com a agenda lotada. O Pocahundes vai bela em casa, o Pocahundes vai cuidar da cozinha. O Pocahundes vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Já tava na hora, da costela ir pro fogo, não tinha mais ovo, tivemos que grudar. Uma costela gaúcha, não precisa nem luxo, só precisa um gaúcho, com vontade de assar. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Hoje, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Então, vai bela em casa, costela gaúcha, em temperata. Pagando a cozinha, deve possar-se a Califetina, mas, podeuced�뽀. Como em formato, não fica mais em castanha. O Pocahundes vai ter uma compaite saída em casa. A gente vai também, vai ser que precisa de fato rainingada. O Pocahundes vai ter uma impunidade, acho que toque como um ímã pode obter o blush e cubropo, dentro da cozinha, que não tem antes, costela güvenha e um ímã, mas cauda numa forma a jogação a elemã. O Pocahundes vai ter uma comparação à seta para styles de colabaturas, ... O trem do vovô faz tchuc-tchuc, tchuc-tchuc o dia todo. Os porquinhos no trem fazem roin roin roin, roin roin roin. Os porquinhos no trem fazem roin 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 o dia todo. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu, tchu-tchu, tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu, tchu-tchu, hoje é todo. Tic-tac, tic-tac, não venha passear. Piu-me, piu-me, vamos nos direitinho. Tic-tac, tic-tac, não venha passear. Piu-me, piu-me, vamos nos direitinho. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu, 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 tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu, tchu-tchu, hoje é todo. E os fordinhos no trem fazem roi-roi-roi, 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 roi-roi-roi. O dia todo o trem do vovô faz tchu-tchu, 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 tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu, tchu-tchu, o dia todo. Tic-tac, tic-tac, não venha passear. 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 Venham passear na Maria Fumaça. Nossa partida é lá nos brinquedos do Comércio da Escoveira. Meu, crianças e adultos, são nossos convidados para andar no tremzinho Maria Fumaça. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nós vamos viajar e na próxima estação vamos contar. Tic-tac, tic-tic, você vai se divertir. E na entrade é que sou. Vamos viajar e na próxima estação vamos contar. Eu, 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 faz o trem da fantasia Eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 no mundo vamos procurar Eu, 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 faz o trem da fantasia Eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 no mundo vamos encontrar O nosso trem, 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 para em todo lugar Só não para pra tristeza entrar E agora vem, 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 vem com a gente sonhar E a felicidade encontrar Eu, 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 faz o trem da fantasia Eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 faz o trem da fantasia Eu, 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 traz a turma da alegria Eu, 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 traz a turma da alegria Rio Rio Rio, todo o canto É a ver a criançada cantando o Rio Rio Rio, o prensinho da alegria Com a palha de fantasia Rio Rio Rio, quase a turma da lindinha Rio Rio Rio, o bumbum, o bumbum, o bumbum, o bumbum Vem a passear do trenzinho da alegria Saída lá na frente da escofeira Tempo de 25 minutos O próximo passeio Crianças e adultos são bem-vindos Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Cala a boca cachorrinho Deixa o meu pezinho ficar E olá lá E olá lá 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 E olá lá lá Não sou eu quem caiu lá Tempo de melar No cestinho de cará Quem quiser comer com medo Fecha a porta e vem agar E olá lá E olá lá 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 E olá lá Não sou eu quem caiu lá É o trenzinho da agência Carmelinho, carmelão, carmelão Olha pro céu, olha Olha pro céu, olha pro céu, olha pro céu Manda o rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos se sentarem Manda o rei nosso Senhor, Senhor O rei nosso Senhor, Senhor As crianças vão passear de Maria Fumaça Passa a saída dentro de 25 minutos Logo ali, a 150 metros Se você quer sorrir e brincar Tá pra te patadar E pra quem gosta de uma pifoca quentinha Olha do outro lado aí, é só chegar Se você quer sorrir e brincar Pata de patadá Trazendo alegria Tá pra cada coração Com muita energia E muita emoção Sempre na escola Com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar Pata de patadá Se você quer sorrir e brincar Pata de patadá Pata de patadá Pata de patadá Pata de patadá Chegou a hora Chegou a hora Casa de patadá Pata de patadá Tá acabando, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E aí, minha gente.